Olá, poderosas e poderosas! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ficar longo, então pega agora na pipoca e vem comigo ver o que eu trouxe dos Estados Unidos. Bom, vou começar falando de... deixa eu ver... shampoo. Não comprei muito shampoo, não. Primeiro porque pesa pra caramba na mala. Segundo que os shampoos que eu vi, sinceramente, eu achei que a diferença de preço com o Brasil não tava assim... uma coisa enorme que valesse super a pena tá carregando aí um monte de peso. Então, eu peguei muito pouca coisa. Eu peguei... Primeiro foi um condicionador e um shampoo do John Freda, que é pra cabelos loiros. Que eu adoro. Tem uma coleção nova, blonde, mas eu não achei. Inclusive, quem me falou foi uma amiga e nas farmácias e nos supermercados eu não achei. Na verdade, eu achei num salão de cabeleireiro, mas já tava fechado. Mas, então, eu peguei essa linha aqui que é muito legal. Outra coisa que eu não podia deixar de trazer foi o Ossi, o Tree Miracle, né? Que é um condicionador maravilhoso pro cabelo. Ele dá um tchã, assim, no cabelo e reconstitui. Esse aqui é o Smooth. Ele dura 24 horas. Então, eu comprei dois. O preço valeu super a pena. Porque eu tenho visto aí que o mercado tá na faixa de 50 reais. E lá eu paguei 2 dólares e 24 centavos. Então, é uma diferença absurda. Que é o Ossi. Outra coisa pra cabelo que eu trouxe foi esse aqui. Que é de Argan e óleo, que é o óleo de Moroccanoil. Eu não lembro quanto eu paguei, mas foi, tipo, 10 dólares. Eu achei que o preço tá ok, porque aqui nas farmácias, acho que é na Drogaria Iguatemi que tem essa linha importada, tá muito mais caro. Então, é uma máscara de condicionamento pra deixar o cabelo bem lisinho. Eu comprei um hidratante. Esse aqui é o Ramps, que é de Vanilla Plum. Que é da The Body Shop. E ele tem a base de maconha. Pro Brasil não vem. E ele deixa uma pele super hidratada. Não sei porque que no Brasil não entra, porque não tem nada a ver. Mas o cheiro dele é incrível. E ele deixa uma pele super hidratada. E eu amei. Eu comecei a usar lá, óbvio, que eu já usei um tanto. Comecei a usar lá, que tava super frio. Gente, vocês desculpem a minha voz meio fanha. Porque eu tô com uma gripe do cão, tá? Então, eu comecei a usar lá e achei que hidratou super. Outra coisa que eu achei que valeu muito a pena também pra The Body Shop foi essa manteiga aqui que eu uso. A minha já tava acabando. E lá na Marshalls eu paguei 5 dólares e 99. Muito barato. Aqui acho que tá 60, 70 reais. Então, eu achei muito barato. Eu adoro essa manteiga. Deixo do lado do meu criado mudo pra passar nas pernas, nos pés, na mão, nos braços. E eu amo o cheiro dela. Muito, muito, muito bom. Outra coisa que eu sempre gosto de comprar quando eu vou pra lá são esses Gold Bond dessa marca. Um é pros pés e outro é pras mãos. Ele hidrata super. Principalmente agora que a gente vai entrar no frio, né? Então, ele hidrata pra caramba. Eu comprei no All Green. E o preço dele é, assim, muito, muito bom. E aqui no Brasil eu não encontro pra comprar. E é difícil quem traga. Esse creme aqui eu conheci no Canadá e desde então eu não vivo mais sem. E às vezes quando eu não vou viajar eu peço pelo Ebay. Então, ele vale super a pena. Vale a pena comprar. O cheiro dele é uma delícia. E ele hidrata muito. Outra coisa que eu comprei no All Greens, foi uma coisa que eu já queria faz um tempão. Que foi esse sabonete aqui pra pele da Biori. E ele é a base de carvão. Ele limpa todos os poros. Ele é fantástico. Acho que é coreano, se não me falha a memória. A Biori. E aproveitei e comprei a máscara também. Então, eu tô louca pra testar. Depois que eu usar eu conto pra vocês o que eu tô achando. Mas, por todas as resenhas que eu vejo das blogueiras falarem, ele é maravilhoso. Então, é muito, muito bom. Da Biori. Outra coisa que eu comprei que eu gosto muito é o hidratante de baunilha. Esse aqui é o Vanilla Lace. Da Victoria Secrets. Tem um cheiro delicioso. E eu não podia ir passar por lá e deixar de comprar. Então, eu comprei um pra mim. Comprei um pra minha funcionária, que ela também adora. Outra coisa legal que eu achei. Esse aqui é pra minha neta, Valentina. A pasta de dente da Crest. Mais do motivo da Elsa. Que ela ama de paixão. O Frozen, ela deve ter assistido já umas 5 mil vezes. Então, eu trouxe uma pasta de dente da Crest pra ela. De farmácia... Ah, e de farmácia eu comprei minhas fórmulas. Esse aqui é o... Também foi no All Greens. Esse aqui é o Ômega 3, né? Que é o Fish Oil, que é o óleo de peixe. O preço tá super legal em comparação ao que a gente encontra aqui no Brasil. Então, eu comprei. Esse aqui vem com 360 cápsulas de Ômega 3. Comprei o DHEA, que é o DEA. Comprei dois também, que eu tenho que tomar por causa desse plano alimentar, essa reeducação alimentar que eu tô fazendo. Tenho que usar o DEA. Comprei vitamina C. Inclusive, eu tô tomando, porque acho que se não fosse ela, eu tava mais gripada ainda. Então, vitamina C, uma grama, né? Mil miligramas. Vem com... Trezentas cápsulas. Preço também super bom. Tudo isso aqui foi na faixa de cada um, vinte, vinte e dois dólares, mais ou menos. Aqui é três vezes mais caro. E comprei a melatonina. Não tem problema pra dormir. Mas, se por um acaso eu tiver, é pra eu tomar isso aqui, que é a melatonina, que é um hormônio indutor do sono. Né? Então, já comprei de três miligramas. Tem de cinco e tem de dez. Eu comprei uma miligrama abaixo, porque como eu não tenho problema pra dormir, se um dia eu tiver... Às vezes eu tenho um insônia ou outro, mas quando tem algum problema, alguma coisa, mas é raro. Então, comprei. O que mais que foi em farmácia? Ah, em farmácia vale super a pena. Ainda mais a gente que marqueia o tempo inteiro. Comprei esses cotonetes aqui, ó. Vem esse monte aqui, é baratex. Tipo, dois dólares. Então, achei que vale super a pena, principalmente pra mim, que uso muito por causa de maquiagem. Pra limpar um cantinho, pra limpar um borradinho. Então, aproveitei e comprei. Outra coisa que eu comprei em farmácia também foi essa bucha aqui, ó. Lio Scrubs. Que é pra fazer limpeza facial. E ela tem uma ventosinha aqui atrás, que pode deixar grudado no azulejo do chuveiro. Então, eu comprei, achei bem legal. Vou testar, vamos ver. Se é bom. Outra coisa que eu comprei no... Eu não lembro se foi no All Greens ou se foi na CVS. Foi o Cílios Pustiço da Ardell. Que falam super bem dele. Então, eu comprei alguns desse modelo. E alguns desse modelo aqui, que é o mais natural. Sempre falaram super bem dessa marca. Então, eu comprei da Ardell. Outra coisa também foi isso aqui, ó. Que é pra dar cheirinho no carro de baunilha. E o cheiro permanece. Hoje já não é a primeira vez que eu compro. Eu já comprei várias vezes. E ele vale super a pena, porque ele deixa um cheiro muito gostoso no carro. Então, eu também comprei na farmácia. Outra coisa também, que é uma dica que eu compro em farmácia americana, sempre, é esse band-aid aqui, ó. A gente não tem aqui no Brasil, ele é um pouco diferente. Ele é específico pra bolha. Então, ele já tem um formato específico pra você colocar no calcanhar. E ele tem, tipo, um remedinho que você faz a bolha e você põe ele e no dia seguinte já não tem mais nada. Então, ele é fantástico. Esse band-aid especial aqui chama Blister Gel Guard. Então, ele é muito, muito, muito bom. E aqui a gente não encontra ele. Outra coisa que eu comprei, que eu tirei da... Muita coisa eu tirei da embalagem, viu, gente. Porque a embalagem faz um volume muito grande na mala. Então, não é nem por causa de peso. É mais por volume mesmo. Então, foi essa colinha de cílios postiço, a Duo. Que é essa verdinha aqui, ó. Que ela é assim, ó. Tem um pincelzinho que eu acho mais fácil do que ficar passando aquele de pomadinha. Acho que você perde muito. Isso aqui você perde menos. Então, ele é ótimo pra cílios postiço. Bom, farmácia foi isso. Depois, eu fui pra Ulta. E lá na Ulta eu fiz algumas compras super legais. Eu comprei esse fixador de sombras da Urban Decay. Que é ótimo. Ele chama... All Nighter. Ele é super bom pra fixar maquiagem. Dura mais. Então, eu comprei pra testar. Vamos ver o que eu acho. Comprei o meu corretivo da Nars. Que é o Radiant Cream Concealer. Na cor Honey Medium. Eu tenho o Custard. Mas eu tô gostando mais desse aqui. Que é mais... O Custard, ele é mais pro amarelo. E esse aqui é mais pro rosado. Então, eu tô preferindo esse daqui. Então, já comprei. Porque o meu tá acabando. Comprei duas Beauty Blenders. Uma rosa e a outra preta. Que as minhas estão no pó da Rabiola. Preciso jogar fora. Então, eu aproveitei e comprei duas Beauty Blenders. Que são ótimas. São as melhores que tem. E comprei uma da Real Techniques. Pra testar. Também tirei da embalagem. Que disseram que é boa também. Ela é bem mais barata. Só que a Beauty Blender, ela é mais molinha. E essa aqui eu tô achando mais firme. Mas me falaram que essa da Real Techniques é boa. Então, eu vou testar. E aí eu conto pra vocês. Outra coisa que eu comprei lá. Foi esse batom lindo que eu tô usando hoje. É esse aqui. É o Melted da Too Faced. É o Chocolate. Então, ele tem uma cor linda, maravilhosa. É o que eu estou usando. Ele é assim, ó. Você espreme, ele sai aqui. É como se tivesse uma esponjinha. E ele dura bastante. Já usei outras vezes lá. E eu amei essa cor. Achei lindíssima. Da Too Faced. Que mais? Ah! Na Uta também, comprei essa base da Becca. Eu vi uma resenha dela no canal da Camila Coelho. Que ela ficou apaixonada por essa base. E aqui a gente não encontra. Lá a gente encontra ou na Sephora ou na Uta. E eu encontrei na Uta a minha cor. Eu vou ter que colocar o óculos pra enxergar, gente. Senão eu não enxergo. A minha cor é a Nois. Nois 7. É. Nois 7. Não tem número. É a base da Becca. Depois, se vocês quiserem que eu faça resenha e review dela, vocês me deixem aqui embaixo nos comentários, tá? Pra eu fazer. Tô louca pra testar. Não testei ainda. Ok? Tá, Becca, ó. Ela tem pump. E eu paguei nela, eu acho que... 40 dólares. 45 dólares. Uma coisa assim. Não é baratinha, mas disseram que é muito, muito boa. Agora vamos falar de coisa... Ah, outra coisa que eu comprei na Uta foi esse corretivo. Tinha a base, só que eu achei ela muito pesada. Realmente é uma alta cobertura. E eu fiquei meio em dúvida, assim, porque não é barato. Então eu fiquei meio na dúvida se eu traria ou não. Acabei não trazendo e trouxe o corretivo. Que a moça lá me falou que é maravilhoso, que é um dos melhores corretivos que tem. É esse aqui da Derma Blend. A minha cor... Deixa eu ver aqui. É a... NUTMEG. É. Medium Coverage Concealer. Smooth Liquid Camo. É. NUTMEG. É essa a minha cor. É da Derma Blend. Bom, lá foi isso. Agora. Na CVS. Eu comprei a linda Rafael. Eu tinha me indicado essa base aqui. Que é da Milani. É uma base nova. Ela chama Concealer Perfect. Porque ela é base junto com corretivo. Gente, eu fiquei apaixonada por essa base. Falaram que quem ajudou na elaboração dessa base foi a Kat Von D. Eu tenho a base da Kat Von D. Inclusive, vou gravar um vídeo pra vocês comparando as duas. De um lado do rosto eu vou passar essa. E do outro lado eu vou passar a da Kat Von D. Então, falaram que foi ela que ajudou na elaboração dessa base pra Milani. E eu fiquei apaixonada por essa base. Eu comprei. Usei umas duas, três vezes. Não precisa de pó. Não precisa de nada. Ela é perfeita. Eu voltei lá. E comprei mais três. Por quê? A da Kat Von D custa quase 70 dólares. Essa base é 10,45 cada uma. A primeira eu paguei 11 e pouco. Numa CVS perto de Boston. E numa outra CVS em Rayran. Eu paguei 10,45. Tava mais barato. Acho que eles estavam na promoção. Aproveitei e comprei duas. Então, eu comprei três que é pra não acabar tão cedo. Porque eu não sei como é que eu vou fazer pra pedir. Porque aqui não vem de Milani, né? Mas, gente, vale super a pena. Inclusive, é a base que eu estou usando hoje. Eu tô apaixonada por essa base. Ela é maravilhosa. Eu vou fazer a resenha pra vocês. Vocês vão amar. Outra coisa que eu comprei da Milani foi o blush. Que eu achei lindo. Ele tá lacrado ainda. Mas, olha que blush lindo. Ele é maravilhoso. A cor dele é incrível. E ele tem o formato de flor. Então, vou fazer maquiagem. Vou usar ele. Vou contar pra vocês. A cor dele é maravilhosa. É a 01 Romantic Rose. É lindo demais. Esse blush dá. Outro blush que eu achei lindo. Que eu comprei. Foi da... É um Argan Wear. Ele tem partículas douradas, laranja e rosa. É da Physicians Formula. Olha que blush lindo, gente. Deixa eu tirar da caixa pra vocês verem. Ele é lindo, 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 lindo. Dá até dó de usar. Olha que coisa mais linda de blush. Então, ele tem partículas douradas, tem laranja, tem rosa. Ele fica lindo no rosto. Lindo. Eu testei lá, porque sempre tem um tester aberto pra gente testar. Perfeito. Coisa mais linda do mundo. Ele dá um glow na pele. Não sei se dá pra vocês verem. Mas ele é muito, muito, muito lindo. E o cheiro disso aqui, gente. Tem um cheiro maravilhoso. Tudo que é da Physicians Formula é muito bom. Outra coisa que eu comprei também da Physicians Formula foi essa paleta aqui. Peraí que eu vou abrir pra vocês verem. Tirar esse pincelzinho que a gente não usa. Olha que coisa mais linda. Olha que perfeição. O glitter dela dura muito. Então, assim, as cores lindas e a fixação perfeita. Então, eu adorei também a da Physicians Formula. Outra que eu comprei foi essa paletinha aqui, ó. Isso aqui é mais pra viajar, viu, gente? Opa. Ai, precisa tirar do durex. Tem uma cor linda. Ó. Vou levantar ela assim. Tem umas cores super bonitas, mais nudes. E tem um pouquinho de brilho também. Como eu não podia deixar um EOS, que é o Lip Balm. Pra deixar os lábios bem hidratados agora que a gente tá entrando no inverno. Comprei a base Fit Me da Maybelline, que é lançamento. Me parece que vai chegar aqui no Brasil. Hoje já chegou agora, esse mês. Então, eu comprei pra testar também. Que me disseram que é muito boa. Não usei ainda. Depois da Paixonite pela da Milani, vai ser difícil eu gostar de outra base. Mas eu comprei a Fit Me, que também é baratinha. Não é cara. Eu não sei que preço vai vir pro Brasil, mas lá é barato. Não é caro. Outra coisa da Maybelline que eu comprei foi o corretivo. A Drica Matheus tinha me mandado um. E eu já comprei outro pra não ficar sem. Que esse aqui é maravilhoso. Ele é tudo de bom, esse corretivo. Ele ilumina bastante aqui abaixo, sabe? Outra coisa que eu comprei foi esse pincelzinho da Elf de topo reto. Não sei se é bom. Vou testar pra ver. Baratinho também. Acho que foi um dólar. Um dólar e pouco. Super baratinho. O que mais? Ah, esses algodõezinhos aqui, ó. Pra limpar a maquiagem. Quando a gente usa aqueles demaquilantes líquidos, né? Então, o preço deles lá é super barato. Então, eu já comprei alguns pra ter de estoque. Outra coisa que eu comprei foram esses batons aqui. Deixa eu colocar o óculos pra ver o número. É da L'Oreal. O lançamento da L'Oreal. E eu achei... Além da embalagem, né, gente? Deixa eu mostrar a embalagem pra vocês antes, ó. A embalagem, eu acho bem bacana. Ela é meio emborrachada. É uma nova coleção. Eu achei as cores super bonitas. Que é tudo cor de inverno. Que a gente vai estar usando bastante agora no inverno. E foram essas cores aqui, ó. Olha que bonitas. Vou deixar assim, ó. Fazer um swatch aqui, ó. Na mão, eu vou mostrar pra vocês. Olha que bonito. Não sei se dá pra vocês verem. As cores são lindas e bem inverno mesmo. Como é verão lá... Então, tá bem cheio de cores, assim, rosa, laranja. Mas dá pra encontrar ainda as cores de inverno. Outra coisa que eu comprei foi esse Shoebe Stick. Que é Balm Stain. Que a cor dele é super bonita, ó. 162A. E eu achei a cor linda pro inverno. O que mais? Ah! Não podia deixar de comprar o meu Altoids. Que é umas balinhas. Que eu amo. Eu gosto da verde, da azul e da vermelha. Então, eu comprei algumas unidades. Que é uma delícia pra ter sempre na bolsa. Outra coisa é esse Sleep Pretty. Que é pra colocar no ouvido. Quando tem barulho e você não consegue dormir. Que é ótimo. É excelente. Aí, de perfume. Eu não lembro onde eu comprei. Eu acho que eu comprei. Esse aqui. Foi numa loja. Mas eu não vou saber o nome. Eu vou mostrar pra vocês. E esse aqui foi na Macy's. Que eu tava querendo muito. O Senhorina. Do Salvatore Ferragamo. Depois eu vou fazer resenha pra vocês. Eu amo esse perfume. Ele é uma delícia. Chiquérrimo e delicioso. E. Eu tinha feito a resenha do Poison. Vamos ver se eu não falei certo agora. Poison. O Girl. E eu experimentei o Hypnotique. Hypnotique Poison. Da Dior. E, gente. Eu não sei qual que eu amo mais. Se é o Girl. Ou se é esse aqui. Mas eu acho que é esse aqui. Eu fiquei simplesmente. Apaixonada. Por esse Poison Hypnotique. Ele é uma. Verdadeira explosão. De baunilha. Dos abaunilhados. Pra mim. Tirando. Pink Sugar. Da Aqualina. Esse. É o segundo. Mais gostoso. De baunilha. Que eu já provei. Na minha vida. O cheiro dele. É incrível. Parece que você tá entrando. Numa loja de bala. Eu achei ele maravilhoso. Tô apaixonada. Depois eu vou fazer resenha. Pra vocês. Mas. Ai. Que delícia de perfume. Meu Deus do céu. Tô simplesmente apaixonada por ele. Parece que você tá. Hum. Ai. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tá aí. Tá terminando, gente. Eu comprei essa Necessaire. No Walmart. Eu tava precisando de uma Necessaire. Eu tinha levado uma. Pouco menor que essa. E as coisas não estavam cabendo. Que eu ia levar. Na malinha de mão. Então eu comprei essa Necessaire aqui. Acho que paguei dois ou três dólares. Ela é legal. Ela é toda de plástico por dentro. Lavável. Achei bonitinha. Acabei comprando. E eu estava lá. E a minha amiga Kenia. Kenia. Beijo. Vou agradecer de novo. Já tinha agradecido no Snapchat. Vou agradecer em vídeo. Muito, 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 muito obrigada. Pelo presente. Eu amei. Cheguei no hotel. Tinha uma surpresa pra mim no hotel. Ela me mandou. Esse corretivo. E também pode ser usado como fixador de sombras. Da NYX. Ó. Que é esse aqui, ó. Eu adoro o NYX, gente. NYX é tudo de bom. E ela me mandou essa paleta que eu falei que eu queria. E não tem mais. Porque essas coisas, assim, de edição limitada. E que as atrizes ou que celebridades fazem em parceria com a Urban Decay. Lança. Não dá, assim, uns 15 dias. Já não tem mais, gente. O pessoal compra tudo. Então ela me mandou. Olha que linda a caixa. É uma paleta que a Gwen Stefani fez em parceria com a Urban Decay. São cores lindas. Vem de presente aqui umas amostrinhas de batom da Urban Decay, ó. Dá pra vocês verem aqui, ó. Umas amostrinhas de batom que eu vou testar depois. E olha a paleta que coisa mais linda. Ela é linda. Ela é inteira dourada, pesada. Deixa eu pôr a mão aqui assim, ó. Olha as cores dessa paleta. Que coisa mais linda do mundo. E eu amo todas as sombras da Urban Decay. Porque a pigmentação delas, olha, pra mim são as melhores que existem. Eu tenho as três Naked e falo pra vocês que não tem paleta igual. E tenho certeza que essa aqui também, em parceria com a Gwen Stefani, não vai ficar atrás. Eu já andei. Olha, olha isso. Olha a pigmentação, gente. Vou fazer um swatch aqui. Olha isso. É perfeita. Super pigmentada. Ó. É incrível, incrível, incrível. Kenya. Muito obrigada. Vou fazer um monte de make com isso aqui. Tô apaixonada pela minha paleta, gente. Muito linda. Ufa. Vocês viram que não tá legal hoje, né? Eu não tô muito boa. Tô super gripada. Tô com febre, viu, gente? Tô dodói. Vim gravar mesmo pra vocês, porque eu queria muito mostrar já pra começar a colocar em uso e pra dar o meu parecer sobre essas coisas que eu comprei. Então é isso. Clica no gostei pra mim. Me segue nas redes sociais. Todas as informações minhas e do André estão aqui embaixo no box de informações. Siga a gente lá no Snapchat, Poderosa 5.0, foto André Sanche. Não deixe de visitar o blog. www.poderosas50.com.br Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.